É aí que nós vamos entrar agora numa compreensão diante do contexto histórico da humanidade, como é que esses seres foram construindo esse sistema, esse reinado, e como que foi acontecendo essas intervenções extradimensionais na Terra? É muito claro. Nós vamos ver as antigas civilizações sempre com a presença desses Anunnaki, desses deuses, desses reis, desses seres que tinham sempre a humanidade submissa e escrava deles. E também as religiões que apresentam deuses que pedem para a humanidade obedecê-los, ou realizarem sacrifícios, adorações. Porque os seres evoluídos, e Deus não precisa de adoração, não precisa de sacrifício, não precisa de ritualismo para você oferecer algo para eles. Isso é coisa de seres que querem algo em troca. E se querem algo em troca, eles estão no controle da humanidade. Então eles criaram algumas, ou melhor, manipularam religiões em cima de histórias verdadeiras de intervenção extradimensional. Exemplo, Jesus Cristo veio para a Terra, um ser extradimensional, chegou nesse mundo para fazer um trabalho de bem. Depois os romanos vieram, com toda manipulação, com a igreja católica, construíram um sistema religioso distorcendo muitas verdades. Dei só esse exemplo porque isso aconteceu em todas as religiões. Acontecia algo verdadeiro, uma intervenção. Depois esses Anunnaki e esses grupos de poder vinham para manipular e criar uma religião dos homens. E um Deus também criado pelos homens e por eles. E muitas vezes esses próprios Anunnaki se faziam passar por Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, um Deus que aparentemente é bondoso e às vezes ele é maldoso, colérico, que ele quer matar a humanidade. E ele quer proteger ao mesmo tempo. Será mesmo que é Deus que está ali? Ou são dois deuses que estavam disputando o território? Ou melhor, dois irmãos, né? Que seria Enki e Enlil. Que estavam ali justamente para construir um império, um controle diante da humanidade que estava sendo ali conduzida para trabalhar para eles. Um deles não gostou da criação do Enki, da raça dâmica. Daí que eles manipularam todo um contexto de hecatombes artificiais na Terra, com tecnologia, inclusive soltando bombas atômicas no Ártico, nas calotas polares, aproveitando a passagem de Nibiru sobre a Terra. Eles forçaram aquela situação do grande dilúvio, que veio a dizimar grande parte da raça humana. E alguns foram protegidos, avisados e salvos dessa catástrofe, subindo para os pontos mais altos da Terra. Quem ajudou a humanidade a não passar pelo grande dilúvio, pelas grandes hecatombes? Quem que ajudou Noé a construir a arca? Isso tudo tem intervenção dos seres. E também a ajuda do Enki, que é um dos Anunnaki, que de todos eles, até hoje ele seguiu por um caminho mais positivo. Ele tenta ajudar a humanidade, em contrapartida que outros seres tentam prejudicar. Então a gente sabe que existe um grupo que está ligado a esferas dimensionais, que sempre vem para trazer conhecimento, instrução, ajuda, direcionamento para os humanos na Terra. Então a partir dessa ideia, nós temos que nos posicionar. Quem somos nós nesse cenário? Nós humanos, né? Estamos aqui no mundo, vivendo uma encarnação na Terra para evoluir espiritualmente. estamos num processo reencarnatório, vida após vida, para um dia nós passarmos para uma outra realidade. Mas por que esse mundo é como é? E por que existe esse sistema? Por que estamos aqui? Qual de fato será a nossa libertação desse mundo? Será mesmo que será da forma como os religiosos estão ensinando? Será que esses nossos amigos das estrelas estão vindo para fazer contato com a humanidade? para apresentar algo que foi escondido de nós? Por que eles estão aqui? Essa é a pergunta. E quem somos nós neste mundo? É uma boa pergunta.